Em Terras Cearenses, nosso destino agora é o município de Senador Pompeu. Um grupo de alunas se incomodou ao constatar a desigualdade entre homens e mulheres, não só no seu dia a dia, mas também na política e na área acadêmica. Elas sentiam na pele os diferentes tipos de preconceitos e a necessidade de melhorar essa realidade. Por isso, foram estudar. Buscaram embasamento em artigos científicos, documentários, revistas e jornais que retratavam desde a história do voto feminino até casos de violência contra a mulher no estado do Ceará. Divulgaram na escola uma ferramenta conhecida como Violentômetro. Por meio de um questionário simples e fácil de ser preenchido, o Violentômetro ajuda na identificação de relacionamentos abusivos. O resultado do questionário foi assustador. Muitas adolescentes contaram casos de violência contra elas. Para ajudá-las, nos últimos dois anos, as jovens vêm promovendo minicursos, palestras e rodas de conversa com o apoio de profissionais de diferentes áreas. E o nome do grupo é uma homenagem à Nísia Floresta, uma das primeiras educadoras feministas do país a se posicionar publicamente pela defesa dos direitos das mulheres. As estudantes também promovem debates em outros colégios sobre os diferentes tipos de feminismos e usam as redes sociais para espalhar o projeto. Como resultado, meninas, meninos e a comunidade escolar participam das ações e veem que todas as pessoas podem contribuir para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. O próximo passo será reunir os depoimentos das rodas de conversa para publicar um livro.